Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito a sua Carolina, Carolina vai pro samba Pra dançar o cheio Todo mundo é caidinho Pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Gente que nunca dançou Nesse dia que dançava Só por causa do cheirinho Todo mundo tava lá Carolina, Carolina Todo mundo tava lá Foi chegando o delegado Pra olhar os que dançavam O xerife entrou na dança E no fim também cheirava Carolina, Carolina E no fim também cheirava Carolina Carolina vai pro samba Pra dançar o cheio Todo mundo é caidinho Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Pelo cheiro que ela tem Gente que nunca dançou Nesse dia que dançava Nesse dia que dançava Só por causa do cheirinho Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Carolina Só por causa do que ela tem Carolina O xerife entrou na dança E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina Carolina Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri